Deus vai resgatar a terra através de Cristo, mas no tempo certo, e nesse interim cada um faz a sua escolha, entendeu? Agora nós estamos chegando num tempo em que está recrudescendo cada vez mais o poder dele, ele está dominando as mentes das pessoas, o engano está se multiplicando O errado vira certo, isso, o espírito de rebelião, cada vez mais você vê que as pessoas odeiam a Bíblia, odeiam os crentes, entendeu? Quando chegar a grande tribulação, a Bíblia chama esse tempo de o período da ira do Cordeiro e do Deus Todo-Poderoso, aí é juízo, esse período de graça que você tem o direito de aceitar Jesus E só por ter aceito Jesus como Senhor e Salvador da tua vida você é salvo, você não tem que pagar nada Cara, quem não for para o arrebatamento vai ter que viver num tempo em que a escolha é ou você aceita o anticristo e perde a vida eterna para sempre Ou você morre e fica com Jesus